Música Pick up Música 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 É difícil dizer exatamente quando surgiu o primeiro DJ Antigamente não tinha performance, não tinha discotecagem Anos 60, 50, sei lá, graças a esses caras a gente está aí hoje O cara que inventou um gramofone é uma coisa, nunca imaginou que ia virar isso, né? Música Música Basicamente a gente usa o tocadisco em vários estilos musicais Samba, em pagode, em rock, em música eletrônica, em rap Hip hop principalmente, que os caras usam o DJ e o microfone Riscar em cima de uma banda fazendo a bateria, tocando e tal É da hora Música Você pode fazer várias coisas, ó Tem um instrumental Gangsta Música Isso aqui é o scratch, né? Que a gente ama Música Música E pro DJ também Usado o vinil, que é esse plástico aqui, ó Que muita gente não gosta mais, mas a gente adora Feltro Que é pra deslizar o disco, pra não estragar Música 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 Basicamente a afinação de qualquer uma dessas, de qualquer modelo, tá na torre Isso aqui é um anti-skate, é pra ele não derrapar, né? Se ele estiver jogando o braço pra fora, por exemplo, tá pulando muito Você regula aqui, jogar mais pra dentro, jogar mais pra fora, é uma regulagem fina Então esse é o shell do toca disco Então essa parte inteira ela sai, essa agulha sai, essa é a agulha do toca disco Tem vários modelos, a minha é a Concorde, né? O modelo Concorde Dependendo da cápsula que você usa ou da agulha, você regula aqui Esse aqui é o pitch do toca disco, é o que aumenta e diminui a velocidade do disco Música Música Pra quem vai virar uma música com a outra, mixar a música, né? Às vezes tem uma música que é mais rápida, a outra um pouquinho mais lenta Aqui é a luzinha, né? À noite você não vê nada, dependendo do salão que você for tocar, do baile Basicamente pra você achar a faixa, né? Essa aqui é a chave geral do toca disco Ela liga tudo, ó, não funciona Aqui Você liga ela, ela funciona tudo A luz desliga, apaga tudo Aqui é o start-stop que faz andar e parar o toca disco Chave geral, stop-start, funcionou A maioria dos discos são, é a rotação 33, que é essa rotação que tá aqui, a normal A gente usa muito performance também, pra acelerar mais, mas basicamente pra ouvir a música normal na rotação 33 e 45 Aqui é o mixer, né? Uns tem coisas que esse não tem, esse não tem coisas que vários tem Esse aqui é o ganho do mixer, que é pra você equalizar a música, mais agudo, menos agudo, grave, pulo Essa sequência de botões é pra esse toca disco, e essa sequência é pra esse lado Ganho, agudo, grave, balanço Aqui é o VU do toca disco, né? Você vê que a música tá batendo Aqui é uma chave line, CD ou qualquer coisa line, né? Que for em linha No meio é o fono, que é o famoso vinil, toca disco Aqui é a régua, o potenciômetro, o volume, pode chamar do que quiser E aqui você regula o volume da sua mixagem, do efeito que você estiver soltando E esse seria o fader Pra cá, toca esse Pra cá, toca esse Ó, cortei pra lá, cortei pra cá No meio ele toca os dois Ó, fica mó baralhado Sem um toca disco, sem um DJ, sem uma música Um b-boy não dança, um MC não canta Em cima ele pode escrever, mas a instrumental no show não tem Da parte do hip hop, foi um DJ que introduziu E isso é um orgulho pra mim, né, cara? Mesmo que ele curta um estilo de música Ou tecno, ou psy, ou hip hop, ou drum and bass O legal é ele conhecer tudo, cara Quando eu toco, eu sinto que eu tô em outra atmosfera Assim, uma coisa mais forte que eu Eu ouço alguém tocar, já dá vontade, sabe? Aquele viciado Mas é uma droga do bem, né? É um bagulho legal Enquanto eu não consigo tirar o que eu quero, eu não vou dormir, cara Por exemplo, quebra uma agulha Você tá sem dinheiro, você fica louco Mas você rola uma instrumental Algum som no computador em algum lugar E pega um vinil Só que tá funcionando E começa a brincar Você não consegue parar É mais forte Corre na veia E quem corre na veia sabe do que eu tô falando